Muito obrigada, sou sensível à questão, na minha zona sou eu que faço a manutenção e portanto até agora ninguém me arrancou hortelã. Mas aproveito de facto esta intervenção para falar também deste, aliás por falta tempo não falei antes, mas já queria há mais tempo falar deste programa, até porque nos chegaram pedidos de outros cidadãos preocupados que de facto o tempo destes jovens em movimento é utilizado para tarefas correntes, mas podemos também aproveitar esse programa para não só os educar em relação a outras matérias, nomeadamente saber o que são pés de salsa, hortelã e coentres, por exemplo, que às vezes não é fácil distinguir, mas aproveitar para fazer outras atividades que os valorizem mais. Aproveito também para dizer que há bocado falámos das limpezas de praia e dos jovens em movimento nesse âmbito das limpezas de praia, de facto no verão elas são muito mais evidentes nas praias do concelho porque estamos em época balnear e o mesmo não ocorre nos meses de inverno em que sabemos todos que as marés são maiores e portanto ocasionalmente pelo menos uma vez ou duas por mês as praias estão seias de plástico e portanto muitas vezes encontramos pessoas a fazer essa recolha e ela seria tão mais produtiva se fosse feita diariamente e portanto um incentivo a que este programa de limpeza das praias não fosse apenas mas na época balnear temos todas as preocupações ambientais e queremos moeiras com biodiversidade, biodiversa, enfim, a biodiversidade não existe só em terra, existe também no mar, não é? E há que proteger o mar e proteger a biodiversidade marinha também. Assim como as espécies invasoras não existem só em terra, existem no mar também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Música 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 Música